Oi pessoal, estou aqui para dar mais uma dica de tratamento estético para vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o ultrassom. Esse tratamento serve para acelerar o seu metabolismo, serve para facilitar a eliminação das gorduras e também para melhorar a textura da sua pele. O ECOS é um tratamento indicado para homens e mulheres que desejam tratar gordura localizada, flacidez e também é bastante indicado no pós-operatório de algumas cirurgias, como principalmente no caso das cirurgias plásticas. Então se você fez uma abdominoplastia, uma lipoaspiração, esse é um tratamento bastante legal para eliminar esse inchaço, esse edema que é muito característico no período pós-operatório e também para reabsorver esses hematomas. É muito comum depois de cirurgias a gente ficar um pouquinho roxinho. Então o ultrassom é bastante utilizado nesse caso. Se você não fez uma cirurgia plástica, esse tratamento vai te ajudar a obter alguns resultados. Então se você está incomodado com a celulite na perna ou na região abdominal, um pouco de gordura localizada. Esse tratamento tem uma recuperação imediata. O paciente pode retornar às atividades logo após a sessão. Então é muito comum o pessoal vir fazer esse tratamento na hora do almoço ou no intervalo após o trabalho. Então é um tratamento que você não precisa ter toda uma preparação para vir fazer. É uma sessão muito tranquila. É um tratamento indolor, como eu falei, porque não tem agulhas, não tem furo, não tem corte. É totalmente não invasivo. É realizada uma aplicação de um geocondutor em toda a superfície da pele. E depois a gente acopla um cabeçote. E esse cabeçote, ele vai fazer penetrar toda a energia que vai ser emitida pelo aparelho no seu corpo. São realizados movimentos suaves e movimentos principalmente circulares, na grande maioria das vezes, para que essa ultrassom consiga ter esse efeito. O ultrassom, ele vai estimular a quebra das células de gordura, que a gente chama de lipólise. Enquanto a corrente elétrica, ela vai potencializar essa ação e também estimular a ação dos vasos linfáticos para potencializar essa eliminação da gordura. Esse tratamento, ele costuma ser realizado em média 10 sessões, um protocolo bem específico. Esse número de 10 sessões é um prazo que o organismo tem para se adequar a essa energia, a ter o efeito que a gente deseja. Então, essa média de 10 sessões, é claro que vai variar de paciente para paciente, de caso para caso. Como eu sempre tenho falado aqui, é importante a avaliação. O momento da avaliação é quando o profissional vai ouvir suas queixas e vai examinar você e vai medir a sua gordura e vai pesar e vai fazer todo o acompanhamento para saber quantas sessões você realmente vai precisar. Mas a média, aquilo que todo mundo faz, são 10 sessões. São sessões semanais, então é importante vir uma ou duas vezes na semana, dependendo da sua disponibilidade. E um tratamento curto de 30 minutos a 50 no máximo. Espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo de hoje. Mandem suas dúvidas, as suas perguntas, qual o tema que você quer ver no próximo vídeo. Mande, a gente tem recebido muita coisa. É muito legal esse retorno, esse carinho de vocês. E eu espero poder responder a todas essas dúvidas nos próximos vídeos. Inscreva-se no nosso canal. Fique por dentro das dúvidas, das dicas, de todas as novidades e as tendências de tratamentos e na área da estética.